E gente, sabe que eu sou Cole depois do almoço, olha onde ele tá aqui ó na garagem É, ele tá descansando gente, tá descansando aqui né Cole? Fala depois do almoço, é aqui que eu descanso galera, é aqui que eu descanso É aqui que eu descanso né Cole, e é Cole, que você descança? Eita, e mamãe tirou o olho do descanso dele Vamos ver onde ele vai procurar mais um descanso Vai deitar, Cole, mamãe tirou ele do descanso gente Vem aqui, vem Cole Ele tava ali cochilando, mas eu cheguei perto e ele veio pra cá Agora, não esqueça de curtir, comentar, que o Cole agradece a mamãe dele muito mais Tá bom, mamãe dele também agradece E não esqueceram galera, vai curtindo, vai comentando Que as rotinas do nosso show show eu mostro pra vocês aí todos os dias Logo logo eu vou estar falando pra vocês do arroz, tá bom? Um arrozinho que eu tô dando pra ele E dizer a reação da do Cole Olha, ele tá caçando o lagato Lagato não, é lagartixa Que ele é lagartixa, ele é lagartixa, ele é Cole O que foi, Cole? Olha lá, onde ele foi, olha, olha Olha aí, ó Ele entrou lá dentro pra pegar, ó Olha Cole, o que eles já fizeram desse lado, Cole? Vem pra cá Vem pra cá, menino Vem pra cá, Cole Ai, gente, olha Olha, o Gedele, ó Ele veio pra cá pra pegar o lagarto, olha Pra pegar o lagartixa Vocês acreditam nisso? Cole Vem pra cá Vem com a mãe O homem vai acelerar pra vocês Ele é uma criança Não para Não esqueça de curtir, comentar E deixar o like de vocês para o Cole Não esqueça não Né, Cole? Até o próximo vídeo de Cole Até o próximo vídeo de Cole Até o próximo vídeo, galera